Por exemplo, o Gustavo Mioto é de Votoporanga, cara, e tem muita gente de Votoporanga que torce o bico pro cara, entendeu? Por exemplo, você, de Barra Bonita, você faz sucesso na tua cidade? Não. Seja sincero. Não. Entendeu? Cara. É aquela história, santo de casa não faz milagre. Eu acho assim, né, cara, é uma visão, parece que eles não, uma visão que eles não tenham, né? Sim. Que é um artista da cidade, porque não é fácil, cara, na nossa vida, eles acham que é fácil, né? As pessoas de fora, eu acho que, tipo, o artista, ele chega, ele canta, ele come do bom de melhor, ele dorme no lugar melhor, ele pega a melhor mulher da balada, não é assim que funciona. Imagina, pô, você tem que ensaiar, você tem que cantar e depois ir no hotel, viajar. Porque, ó, você chega na cidade, você já tá cansado, você tem que chegar lá e passar o som. Passar o som. Não tem ninguém. Aí você já tem aquele estresse, que geralmente o meu estresse é com técnico, desculpa, cara, porque eu sou perfeccionista, diz ouvido, assim, cara, tem que estar, até que você não trabalha com o seu próprio, você passa um, são informações diferentes, o cara tá acostumado de uma forma a trabalhar ali na casa, aí você chega e fala assim, ô, pô, não, mas fulano de tal, todos os artistas trabalham dessa forma. Fala, cara, mas eu, infelizmente, eu não vou conseguir trabalhar dessa forma, não é nada com você, é comigo, não vou melhorar. Aí o cara já torce o nariz. Exato. Aí ele aperta o botão na hora do seu show, irmão, tchau. É verdade. Então é complicado. Então você já tem muitas, muitas dificuldades. E aí, por exemplo, você tá ali pra animar quem trabalhou a semana toda e quer a diversão. Agoa por isso. Você não vai agradar todo mundo, infelizmente. Isso é fato. Porque um vai falar, o cara se acha, o outro vai falar, o cara não canta nada, o outro, o cara canta demais, o outro bebeu de tudo e vai encher o seu saco.